Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui falar um tema sobre 4 anos ou 3 ou 5 meses? Por que 4 anos ou 3 a 5 meses? 4 anos é um perdão gestão de prefeito, deputado, presidente, não é mesmo? E o que tem a ver isso com 3 a 5 meses? Os 4 anos, é os 4 anos que você passa nessa cidade, dependendo de um exame médico, de uma boa escola, dependendo de uma assistência social, E o que tem a ver agora para 3 meses ou 5 meses? Esse período de 3 a 5 meses é o tempo que você começa a receber as coisas, os benefícios, que você é empregado na prefeitura, você começa a facilitar a marcação de exames, você começa a ter mais acesso à assistência, assistência social, as coisas básicas que o município oferece. Mas qual o risco nisso? Você sofreu 4 anos, precisando das coisas, Só que você vai ser iludido nesses 3 a 5 meses recebendo algumas coisas, principalmente emprego na prefeitura, tá bom? Lógico, quem vai receber esse dinheiro precisa, tem que receber mesmo, porque é um dinheirinho que recebe, que ajuda, né? Um salário da prefeitura nesses 3 a 5 meses ali, tem que receber mesmo, não pode negar. Só que você está sendo iludido para você se tornar a passar necessidade mais 4 anos. Então, tem que ter cuidado com essas promessas, com esses benefícios que você vai receber ali nos seus 3 a 5 meses, porque esses benefícios vão fazer você repetir o que você precisava nos próximos 4 anos, ok? Então, essa é a dica. Na hora de você escolher seus candidatos, toma cuidado, porque quem fez para vocês os 4 anos e vem nesses 3 anos te oferecendo benefícios, faz muita coisa, inaugura a obra, melhora tudo nesses 3 meses, para nos próximos 4 anos você tornar, precisar aí ficar dependendo daquela demanda. Sabe o que acontece? No próximo período, nesses 5, 3 meses, daqui a 4 anos na frente, você vai receber os mesmos benefícios para voltar a passar as mesmas necessidades, valeu? Essa é a dica para vocês, valeu?